Bom dia, hoje nós vamos ter um vídeo diferente Hoje nós vamos mostrar algumas vacas que estão à venda aqui no estado de Goiás Vamos acompanhar o preço para ver se está muito caro e diferente da região de vocês Porque tem muita gente nos comentários, no Instagram, perguntando Samuel, você não sabe de quem tem vaca para vender? Não, Samuel, eu estou precisando de tantas vacas Então, segue esse vídeo aí, se você interessar, eu deixo o contato de cada pessoa aí na descrição do vídeo Vamos começar com três vacas paridas, cinco amojando e o valor é R$4.500 cada uma Agora você põe sentido na pelagem dessa vaca, que vaca mais bonita A parida de uma bezerrinha, eu não sei quantos dentes ela dá Falar com o Felipe Augusto, no 6299-266-1970 Ele tem maiores informações dessas vacas Outra é essa vacona, olha que trem mais bonito Parida de uma fêmea também, branquinha Vaca gorda, nessa secona, olha que ela está bonita Muito bem tratada Eu também não sei quantos dentes ela dá E falar com o mesmo vendedor, Felipe Augusto Vaca muito sadia A próxima é essa eixo fruta Eu não sei quantos dentes ela dá, mas ela está parida Agora todas as vacas aqui As amorjando e as solteiras Um gato bem gordo, olha essa que linda Olha essa eixo frutinha, deve ser o trem mais manso do mundo Essa é bonita, olha o bezerrinho Agora é essa última que vai passar Vocês pensam em uma pelagem bonita Deve ser mansinha essa vaca, linda demais Agora esse próximo lote são 143 nuvilhas Nelores à venda Olha a perfeição dessas nuvilhas Boa toda Está aqui em Goiás também Você quer saber onde ela está? Fala com o Edivaldo no 62-9846-69858 Ele vai te dar a maior informação Vai dizer a localização dessas nuvilhas E vai poder negociar com ele também Olha que perfeição Você imagina Você estiver precisando do gato Encontrar 143, tudo no mesmo lugar Só chegar, comprar, embarcar Pensam demais? Facilita a vida do pecuarista, não é verdade? Bonita Vamos seguir acompanhando elas aí Porque está show de bola essa bezerradinha Agora para o comprador que estiver precisando de 40 bezerros Está aqui em Itaberaí, Goiás 1.750 cada um Falar com o João Macedo no 64-99-263-8753 Olha que bezerrada Olha que carcaça, que barbela desses bezerros Pensa num trem bom, viu? Graúdo, bom todo Bom absurdo Vamos seguir olhando elas aí Agora eu sei que está precisando de leite Seis vagas paridas E uma mojana Tão em média de 10 a 12 litros de leite Falar com o Teles Olha que gadão bonito Essas vacas estão assadinhas demais Boa toda de leite Esse gadão está em Goiânia Falar com o Teles no 62-98-195-1216 Bora acompanhar essas vacas aí Agora se você estiver precisando de uma bezerradinha 7 Mais voltadinho, baratinho Está em Goiânia Falar com o Teles no 62-98-195-1216 Olha que esgarrotinho no jeito para comprar Se você estiver procurando uma vaca nova De 3 cria, 2-800 lá em Goiânia Fala com o Teles aí Olha que vaquinha boa Logo ainda está parindo Boa toda, viu? Agora nós vamos ver uma novilha girolanta Meio sangue 5-900 da Hidrolândia Olha que novia sensacional Não vou falar nada Vou deixar vocês verem ela Vem a cabeça Eu não fiz ne busco Vem, vai, vai Vem mais fique Vou deixar eles Vem ir Aí fica course Vem mais de qualquer recorre Vem, vem, vem 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 . . . Agora são 26 bezerras nelouradas, estamos em Lusiana, Goiás, vamos acompanhar. Esse próximo lote são 10 bezerras nelouradas, está aqui em Anápolis, Goiás, 1450 cada uma. Olha que bezerrinha boa, tem carcaça, tem raça, fala com o Felipe Augusto, 6299-266-1970, olha que bezerrinha boa. O próximo lote são 105 Aberdeen Angus, está em Jussara, olha a qualidade dessa garrotada, boa toda, vamos acompanhar aí. Música 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 Próximo lote são 80 garrotes, está em Lusiana, olha a qualidade dessa garrotada, presta atenção que trembão absurdo, gente do céu. Uma garrotada massa, sadia, bonita. Música 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 Oh! 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 Próximo lote ofertado são 30 garrotes, está em Rubiataba. Olha a qualidade dessa garrotadinha. Gorda não está não, né? Só daqui tanto. Olha o Bizerri está até pulando lá de felicidade. O Bizerri está bonito. Nessa seca, gorda assim, bem bom, viu? De qualidade. Falaram com o Felipe Augusto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse próximo lote são 80 bois, está em Planaltina de Goiás Olha que qualidade dessa boiada, boa demais da conta Imagina, comprar uma boiada dessa reunida em uma propriedade só Só comprar, pagar e encarretar Vai ter trabalho não ficar caçando boi Boa, viu menino? Boa, viu menino? Boa, viu menino? Boa, viu menino? E por último nós temos 10 bezerrinhas cruzadas em Nova Veneza Olha que bezerrinha boa Isso aí deve dar leite no futuro, viu menino? Olha a raça dessas bezerrinhas, que trem mais bom E eu queria agradecer cada um de vocês por assistir esse vídeo Se alguém comprar, me deixa saber, viu? Entre em contato com o povo aí, negocia Tchau, obrigado, até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau